As maiores bambas da cafieira estão presentes. Uma salva de palmas para eles! E agora pessoal, todo mundo no salão, todo mundo com sua dama, solta o samba maestro! E agora pessoal, todo mundo no salão, todo mundo com sua dama, solta o samba maestro! E atenção minha gente, chegou a hora, os vencedores da noite, o casal mais votado da noite, Carlinhos de Jesus e Yasmin! E o troféu será entregue pela nossa rainha, Renina, a rainha da estudantina! Uma salva de palmas para ela! Aplausos! 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 Aplausos!